Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo cobre-jarra, super delicado, e olha, ele é simples de fazer, não é difícil, tá? Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e clique no sininho para não fazer... opa, clique no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Vamos então aos nossos materiais? Para fazer essa belezura você vai precisar de... isso aqui é um balão, gente, dá até para você fazer com o número 10, tá bom, gente? Ah, 12 também, aí vai, mas esse aqui é um número 8. Temos a bolinha dourada, essa aqui é a número 6, e a pérola cor de pérola, esta é a número 3. Tesoura, o fio de nylon é o 025, e nossa agulha número 9. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu comecei, pessoal, colocando a minha linha na agulha, e aqui na ponta eu vou fazer os meus nozinhos. Faço 1, 2, 3, puxo bem, faço mais 3, puxo, corto bem rente, começo com um nozinho para baixo, aí eu vou pôr a minha linha para baixo. Vou colocar duas pérolas número 3, três, um cristal, a bolinha, outro cristal. Fica assim. Agora, eu vou colocar 10 pérolas número 3. Três, seis, nove, dez pérolas número três e mais um balão. Vou até lá no meu cobre-jarras, vou passar nessa bolinha dourada. Coloco mais um balãozinho e duas pérolas número três. Dá pra fazer a mesma quantidade e fazer com pérola número quatro também, tá, gente? Então, ó, o cristalzinho e duas pérolas número três. Aí eu vou medir aqui onde que eu vou costurar. Aqui assim tá bom. Então eu vou subir. Ele fica assim. Aí eu vou descer nessa pérola aqui, ó. Passo nessa pérola. Então, eu ia colocar duas. Já passei nessa, então conto como uma. Pronto, duas. Coloco um balão, uma bolinha, outro balão e mais uma pérola número três. Ó, ficou assim. Agora, eu vou aqui, ó. Tem essa pérola, vou passar na segunda. Só nela. Ó, então aí eu conto, olha. Um, dois, pra dez, faltam oito. Então, eu vou colocar oito pérolas número três. Três, seis, oito. Aí eu vou colocar um balão, passo nessa bola dourada. Coloco um balão e duas pérolas. Um balãozinho e duas pérolas. Prendo aqui. Certo? Vou descer e passar na primeira pérolazinha aqui de cima. Puxo bem. Vou colocar uma pérola número três, um balão, uma bola dourada e um balão. E mais uma pérola. E mais uma pérola. Ó, desse jeito. E aí, eu vou descer uma, duas, na segunda pérolazinha. Põe mais oito pérolas, número três. Olha, três, seis, oito. Põe mais um balão. Passo nessa bolinha dourada. Põe mais um balão e duas pérolas. Um balão e duas pérolas. Desço e aí, prendo aqui. Então, pessoal, a gente vai fazer isso por toda a volta. É simples, desse jeito, lindo, delicado, dessa forma que vai ficar. Então, eu desço aqui, olha. Nessa primeira pérola. E vou fazendo esse bordado por toda a volta. Então, quando eu chegar no fim, eu vou fazer o arremate aqui junto com vocês. Aí, pessoal, eu vou vir aqui. Coloco uma pérola três. Um balão. Uma bolinha. Outro balão. E outra pérola três. Colocamos aqui. Aí, eu vou fazer igual eu tava fazendo lá. Passo nesse segundo. Vou colocar seis pérolas, número três. Três, seis. Passo aqui, olha. Na segunda pérola. Desse lado. Tá? Ó. Eu tô aqui, vou passar nada aqui, né? Coloco uma pérola e um balão. Um balãozinho. Passo aqui. Vou colocar um balão e uma pérola. Balão e uma pérola. E aí, eu venho nessa pérola aqui. E aí, a gente fecha. Aí, é só fazer o nozinho. Três nozinhos. E aí, eu vou passar aqui em algumas pecinhas. Passo nessa pérola. Desço aqui, olha. E aí, é só cortar bem rente. Então, pessoal. Temos o nosso cobre-jarras. Tá? Prontinho. E é só colocar na nossa jarra de suco. Olha que lindo que ele fica. Eu gostei bastante de fazer. Espero que vocês gostem também. Então, até uma próxima.